E olha eu aqui de novo, sejam muito bem vindos a Universe Trump Hunters, então terminamos aqui a nossa caçada opcional para esse caminho, vamos subir aqui agora, vamos atrás de alguns botons, explorar outras partes do jogo, lá para frente, ali a gente colocou a nossa amiga pedra, né, e vamos cair para lá agora, vou dar uma dica para farming, é muito importante você matar esses bichos aí, ó, ah, mas é difícil, é, é difícil, mas ele sempre vai dropar uma arma, um item, alguma coisa, ele vai dropar, então é sempre fazer um farm nele, toda vez que eu ver eu vou, eu vou para cima mesmo, vou fazer um farm, se a mira ajudar, a mira não ajuda, né, aí agora, Ah, 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 ah a maioria das vezes ele dropa né então é sempre bom a gente ir pra cima dele se você perca a vida depois você volta com os três potes de novo porque é chato não tá matando ele também ela tem mais um que a gente pega ele lá um por aqui e alguns itens aqui e a minha tela tá bem tem um botão aqui tô achando que tá com muito brilho minha cor tela depois eu dou uma arrumada a gente pega aquela arca ali entrando aqui no meio dos arbustos aqui não vai dar pra estourar ainda ah tem que estourar lá sim vou voltar ali rapidão brincar ele tirou algo quando a gente desce a gente desce a gente desce pode me dar uma arma arma secundária 79 vou trocá-la aqui 156 mas eu vou com essa aqui que é um pouquinho mais rápida né defesa tem 35 mas essa lua aqui eu não gostei muito não isso aqui tem um ataque de longe na secundária ele ajuda bastante pegamos mais um item pegamos um botão vamos continuar não sei se vai ter algum item pra cá que a gente volta se ele fica pra trás né se ele fica pra trás né e aí eu vou grins tá aqui também Esse aqui tava aqui, ó, tá lá em cima Mais uma arma, level 6, beleza A gente vai poder viajar, né, com esses portais aí, ó, acho que dá pra chegar aqui rapidinho nessa área E agora, o que é? Então, vamos lá. Vou ignorar isso aqui, eu quero atrilar. Uma arma nova. Ó. O carro carregado dele é muito bom, né? O outro lá. 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 Barragem das lágrimas. O outro lá. Continuar aqui. Vamos lá Salvo pelo Gungo Se você ver as páginas dos livros, eu deixei para trás alguma coisa, depois a gente volta a pegar, sem problema nenhum. Porque são coletáveis e não interferem nada no troféu, tranquilo. Ah, mas você tem uma página ali que eu passei e peguei e você não pegou. Não tem problema, a gente vai voltar a pegar, tá bom? E depois a gente vai fazendo tudo. Sem problema nenhum. Tem uma bolinha Vai tacar ali Tem uma bolinha Tem uma bolinha E a gente liberou essa porta aqui, né? A gente veio de lá, pegou os bótons Liberou essa passagem aqui na Mil das Lágrimas Então, beleza, então Vou parar o vídeo por aqui O vídeo não fica tão grande É que é o próximo vídeo Eu quero fazer bastante coisa aí dentro Tem vários itens Portas, secretas, arcas Tem bastante coisa aí dentro para pegar Então eu vou fazer um vídeo aí Um pouquinho maior, tá bom? E esse aqui só foi para até chegar aqui mesmo O caminho, pegando alguma coisa pelo caminho Estou fazendo bem pelo caminho mesmo, né? Como eu falei É bem aleatório, né? Quando que eu tiver Depois, o que faltar A gente volta E pega depois Item por item Tá faltando tantos itens A gente vai lá e completa Tá bom? Gostou? Comente Compartilhe E deixe aquele joinha Beleza? Eu vou ficando por aqui Você vai ficando por aí Um abraço a todos E fui